Música Satisfação LC, a rima não é feia Primeira vez que eu tô colando aqui na aldeia Legal, vim pra te bater Sabe que a rima boa, moleque, eu vou esclarecer Eu vou continuando aqui te atacando Cê tá ligado que não tá aguentando Mano, sua rima ninguém curte Olha só cara nerd, volta pro seu Yakult Aí, vou te aloprando aqui fazendo bully Tá ligado que eu vou continuando a cena aí te aloprando Te esculachando, seja não tá aguentando Sabe que aqui na cena eu vou atacando É com pura ousadia Cê sabe que comigo aqui não mantém a boa ideologia Pô, pesado E aí, aí, aí Falou que tomei a cut aí mancada Lacto vacilos vivos Satisfação família, certo? Tamo junto, é o rap Aê 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 Sou nerd do rap Da linha eu sou CDF E no final das contas pergunta quem vai ser seu chefe Cê não entendeu? Vai ser eu memo A linha pesada no beat Meu mano agora eu tô escrevendo Você falou que vai prevalecer Não se fudeu Só que na batalha seu talento não prevaleceu Prevalece Só desce Padece Me esquece Você não é da sul Te chuto lá pra leste Então pega loja de fote hip hop dentro desse peito Nessa fita agora se aprende a ter conceito Pra colar na quebrada dos outros na primeira vez Mas nessa porra acaba o beat e cê vira freguês Vamos lá Barulho para as rimas do Modex Barulho para as rimas do LC Vamos lá Vamos lá LC recomeça Vai que vai Tipo um nerd pesado agora eu vou te passando O discernimento no momento O que te falta é talento Um pouco de conhecimento Mas eu vou estudar mesmo Agora você se comprometeu Vou virar artista E um dia você vai ler um livro meu Um best seller Cê não é best The best Cê não é rap Cê compromete quando faz o beat Mano Nesse rap não se esquece Eu viro o bagulho que é junto Bem na moral Você não conhece a origem do rap Então você não é originais Porque sua mente não é bamba Nessa batalha se cambia Eu sou o rap Mas poderia ser originais Igual grupo de samba E aí Modex Mata do peito Essa é ladrão Mata ele Mata ele Mata ele Surpresa motherfucker Surpresa motherfucker Pra rimar comigo Cê não pode Originais do samba Que é rap Não é roda de pagode Aí presta atenção Agora cê vacilou Até porque nas ideias Você capotou Sabe por que moleque Aqui eu faço efeito Sua rima é tapa na cara A minha é chute no peito Aí Não vai sentir qualquer impacto Sabe que agora na pegada Moleque eu te decapito Aí Você falou uma par de asneira Mas cê tá ligado Que eu nunca olhei Por brincadeira É isso Aqui eu não fico omisso E quando é batalha de sangue Moleque eu honro o compromisso Terceiro 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 Vai vai O LZ aceitou Vai que vai Bate e volta Aceitei mano Fechou 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 mano É isso aí Você aceitou o piruzinho dele? Não Vai que vai Terceiro round Bate e volta Quem começa LZ começa Eu quero ver Eu quero ver Sangue Tira ele demone Vai 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 Satisfação Família É terceiro É isso aí Cê fala de capotar Nessa fita Eu te dou um troco LC agora mesmo Vai te capotar No soco Cê fala de pagode Não é rap nacional É pagode Eu sou inteligente Eu conheço a diversidade cultural Tudo bem Só que agora Moleque Cê vai embora Antes de tentar Me dar um soco Eu arranco Sua mão fora Eu quero ver Da onde Cê vai tirar força Pra atacar Porque comigo Aqui você Não vai aguentar Minha força Não é no soco Eu que faço freestyle Minha força Dando sentimento Te quebro Com minhas punchlines Velho Cê tá ligado Mano Eu faço um som É linhas de soco Você é burro Então vai escutar Um rincón O ataque meu é mais impactante Já deu pra perceber Que o seu verso é irritante Não sinta o rincón Cê não manja de rap Eu vou te batendo aqui Agora nessa trap É que nessa fita Você é peleigo Meu verso é irritante Pra quem é leigo Quem não me conhece Eu lego Deixa o legado É o beat do funk Eu sou funk Sou o rap Cê é um arrombado Aê Pra batalhar comigo É difícil Arrombado não sou eu É o estado do seu orifício Nessa casa você foi zoado E nessa daqui moleque Cê tá aniquilado É aniquilado É aniquilado Você puxar as pederastia Não precisa Eu te ganho Converso que é poesia Cê não tem tempo Assim que eu faço a rima É arrombado não Deixa eu ligar pra sua prima Aê Por isso que tranquilo mano Eu sigo aqui na trilha Falou de pederasto Usando mina Da minha família Contraditório pra caramba Esse moleque Sabe por que você Não aguenta aqui na treca Tá bom já né Ai para aí Vamos lá Ai Vamos lá Barulho para as rimas do LC Barulho para as rimas do Modex É o sim Parabéns pro Modex Familiar Primeira vez Colô aí